Aí galera, limpamos os peixinhos aqui agora, a cobra pegou um pedacinho de peixe e acabou ficando agarrado. Segura aqui Leandro, segura aqui Leandro, que eu vou pegar ela aqui. Aí ó. Aí ó. Aí galera. Aqui vou agarrar um pedaço de peixe aqui no dente. Aí ó, tirei. Bonito hein? Olha. Amarela bonita por cobrinha d'água. Essa aqui não faz mal para ninguém não. Coisa linda. Que coisinha linda. Olha como que rola no dedo aqui. Caraca, olha que coloração possível nessa cobra. Que espetáculo. Olha só. Ui. Dá um nervoso, né? Tem coragem de pegar? Não importa se não. Tem coragem de pegar? Meu câmera não tem coragem de pegar não. Tem não. Aí ó. Vou soltar ela aqui, né? Salvei ela, tá? Ia morrer. Ou não, ela ia conseguir tirar. Passa os dentinhos. Passa os dentinhos. Que coisinha linda, gente. Passa a mão, passa a mão. Parece uma borracha. Não, não quer passar a mão assim não. Soltar ela aqui, olha. Soltar ela aqui. Ela estava aqui, galera. Atrás das piabinhas. Olha. Olha. Olha o rei da serpente. Olha aqui, caraca. Olha onde que ela quer se enfiar. Não cabe isso aí não, via. Não cabe isso aí não, via. Olha. Olha. Pontinho do rabo, como que ele torce. Cê tá doido. Olha. Olha. Olha aqui, olha. Aí. Eu vou soltar naquele aqui. Ficou aqui. Olha. Vai esconder, ó. Hã? Cê tá doido. Aí, ele estava limpando os peixinhos aqui, ó. Tá até os restos aqui, ó. Olha de piabinha que tem, galera, ó. Muita piabinha. A água tá meio escura. Acho que não vai dar pra ver, não. E ela veio e acabou agarrando. Agarrando na boca. Na boca dela. Tá bom. Foi embora agora. Isso aí. Valeu, valeu, valeu.